A Bicca Escafona Eu achei que o cara está se da Ani Você está trabalhando, é? É, é, é A Bicca A Bicca A Bicca A Bicca A Bicca Agora É Quando Em Aピante Mandar É É A Bicca Cabe A Bicca É que eu quero que ela Board. Então, a 1つ debecação, é que o nosso momento vai fazer uma análise do radar, que ela vai fazer uma análise do radar e essa linha aqui, quando você vai fazer uma análise do radar. Então, vamos fazer isso em breve. Sim, eu vou ver que ele não tinha lhe accelerando ou agora. Comprêidamente, você pode ver em começa? 3ª. Comprêidamente, para você saber se o que aconteceu. 4ª. e você vai olhar para cima, e você vai olhar para cima e eu vou olhar para cima, você vai olhar para cima e você vai olhar para cima. Você vê que tanto você foi accelerating e torriente. Mas agora, o que aconteceu? É a velocidade de baixo. Você fez isso? Sim, viu? Sim, sim. Você quis que se lavar com ela? A cada vez não, a cada vez que você estivesse. A cada vez, ela está ali. Eles continuousam a cada vez. Não tem que me lavar. Você fez isso? Assim você tem a erro, também tinha, por favor.